Essa voz especialmente para todas as mulheres fiel legal Se liga no meu papo que é tão interessante O homem de verdade tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter uma amante No Vindiga, no Salgueiro, Jacaré, no Morel Nós pegamos as amantes, mas não deixamos a fiel Chapadão no fim da noite, eu não quero saber de nada O que seria de nós, se não fossem as mamadas Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma amante Tem que ter, tem que ter, segura DJ O baile tá lotado, tá fervendo Se tem mulher casada sem neurônio, eu tô correndo Geral já me conhece, já sabe o meu lema O que eu quero é a solução Tô correndo de problema Se tem mulher solteira Aceite o meu convite Vem junto com o mascote, eu tô pagando uma suíte Eu mostro pra geral que eu não tô de bobeira Por favor grita pra mim, só a mulher que tá solteira Vou te dar um papo que é tão interessante O homem de verdade O homem de verdade tem que ter um papante Tem que ter, tem que ter, tem que ter um papante Tem que ter, tem que ter, tem que ter um papante Tem que ter, tem que ter, tem que ter um papante Tem que ter, tem que ter, tem que ter um papante Essa é mais uma do canal Funk Raiz RJ no YouTube. É funk de verdade. Só as melhores. O resto é...